Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a este amor que é sem Negar o amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a este amor que é seu Negar o amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a este amor que é seu Negar o amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito